Fala galera, como é que vocês estão? Bom ou não? Eu tô bom demais Então, como prometi daí no último vídeo que eu postei ensinando o tratozinho aí pra vocês é... chegou dois pontos aqui pra gente aqui em casa e hoje eu tô com aquele potrinho pampa, vocês até perguntaram aí lá no Instagram e hoje nós vamos mostrar ele aí pra vocês e ele chegou meio judiário, então nós vamos começar a dar um dar um trato indiferente nele pra ele poder ficar bonito não é não, Junex? Isso aí. Junex é o proprietário aí do potro e hoje vamos dar um banho nele vamos tosar ele pra ver se ele já muda um pouquinho a cara, meu filho? Bora, tô agoniado aqui, tô vendo ele sujo daquele jeito ali é, né? Olha, passando por debaixo do cabresto, olha garanhão. Vamos mostrar logo pra esse povo então, chegar de enrolação? Bota aí no 05 lá, lógico. Aí galera então o potrão aí, ó, como vocês podem ver o potrão ainda novinho já tem você já tá com ele, tem quanto tempo, Junex? Julho, agosto setembro, outubro, novembro dezembro, esse mês já faz sete meses esse mês já faz sete meses, né? e ele tá com qual idade? é, eu tenho que olhar ali no registro dele você comprou ele, ele já tava com o que? com uns quatro meses? tava com uns cinco meses tava fazendo cinco meses quando eu comprei ele então cinco mais, mais o que? Mais sete? é cinco mais sete dá quanto? dá doze doze, né? ele tá com um ano aí ele tá pra fazer um ano ele tá pra fazer um ano então galera é assim olhando rapaz, não tô com a sensação que tô com o remelo no zóio ainda então assim, você olhando ele ainda dá um pouco da sensação de que ele tá precisando dar uma chegada pra ele dar uma espichada, né Juneco? uhum porque porque o cavalo até aproximadamente um ano ele cresce praticamente oitenta até um ano e meio quase dois anos ele cresce oitenta por cento do tamanho então nós temos que que chegar a boia nele agora pra ele poder desenvolver bem e o barro, meu filho? é doido tem que ir off-road aí nesse barro aí esse barro aí tá meio meio frisinho pegar aqui a pedra eu já tô de de bermuda, galera já pra não poder dar banho nesse ainda tem o restinho aqui, ó pra gente poder dar banho nesses fio do aego nesses fio do aego aqui deixa eu fazer isso aqui tá porra, Juneco é o tamanho desse fio aqui no meio dos pequenos calma desenhado e como é que é o nome dele, Juneco? vai falando aí pra nós desenhado da ilha desenhado da ilha é filho de quem? Juventus Caxambuense ahn grande reprodutor pai jovem aí progênia, né? progênia pai jovem, né? isso nacional? ele ainda não não, ele foi progênia grande isso ele foi reprodutor progênia pai jovem na nacional, né? isso e a mãe dele é a tequila da pau grande acho que é conhecida também a mãe dele, não é? ela, ela foi reservada campeã em 2013 se eu não me engano da nacional nacional, né? mas, Juneco é um potrinho que tem um papelasse, né? mãe dela aí a mãe dele aí defende de 45 títulos oficiais pela ABC1 rapaz, será que nós estamos aqui fazendo a tosa aqui de um futuro campeão aí também? seja o que Deus quiser o que você acha? eu acho que ele tem um grande potencial rapaz, ele é machadozinho o dia que ele chegou aqui tem o que? tem 5 dias 6 dias, né? que eles chegaram por aí é, eu vi ele andando eu falei rapaz, o potrinho de junex é machado pra caralho, velho aí já está melhor do que antes, né junex? sim faltando encher um cadinho agora pra poder poder dar outra vista, né? vou dar uma raspadinha nele aqui agora eu guardo ele lá ela lá ele deu escurecida, né, junex? deu, ele era vou mandar um vídeo pra Enza aí de quando eu peguei ele e ele colocar no vídeo aí pra vocês um tranchinho ele era castanho ele era castanho mesmo aqui, ó ele está desse coisa mais ou menos ele está tocando pelo ainda muito novinho, né, velho? ô, meu Deus do céu a estrutura está igual eu se eu ficar do lado dele aqui eu escondo atrás dele, junex ficar sem blusa dele aqui, velho essa mancha aqui é do pai dele o Juventus o Juventus também é pampa? tem uma mancha assim? ele, tipo assim ele, cara ele é meio que pampa, né não sei o modo de dizer ele tem uma lista de jeito aqui assim no 4 a 0 dele então vamos dar um um banhozinho nele já tem tempo que ele não tomou um banhozinho já? vai ter um monte de dois dias aí que ele não tomou um banhozinho aí, meu primo agora eu te pergunto aí será que ele que é o da rifa? rapaz, é isso que eu ia falar, junex será que esse pôr daqui não sai para a rifa? só que nós temos que dar uma bombada nele antes de soltar e até a época que se for soltar, né o bichão está está topo, não está? uhum o que você acha? rapaz para quem não sabe o que a gente está falando, galera lá no nosso Instagram está rolando uma rifazinha lá surpresa como é que funciona isso? a rifa tem um valor muito abaixo do que o da premiação certo? aí vai dar confiança de vocês confiar na gente, né do da premiação então é assim que bater lá 120 números a gente já vai começar a soltar algumas dicas lá então para você acompanhar vocês já seguem a gente lá no Instagram arroba countrylife primeiro link aí da descrição e e vai lá que a gente que a gente vai postar lá tudo certinho é uma rifinha que é pela loteria federal e tal então é tudo tudo bem organizadinho tudo certinho apenas R$10 o número, hein pode ser o potrão aí pode ser outros bichos aqui de casa não sei não não é não, Luiz? exato vamos ver é rifa surpresa, né se a gente falar se falar acaba o sentido da rifa, né? é, aí já não é mais surpresa não é mais surpresa então eu botei esse bicho para arrepiar aí agora dá um banheiro mesmo bora, bora pode ver, galerão potro de boindo pode ver que ele é um potro maldoso faz o bolo potro inteiro mas depois tem que dar uma tosa nessa orelha dele, bode bode, orelha de potrinho não gosto muito de tozar não, sabe? que é proteção para ele da mais época de chuva, velho eu pensei que ele estava antes, ele estava na baia, né? é aí aí dá de tosar mas está bom ali eeeh potrinho, velho a água está forte, hein, bode chega você está empurrando ele para o lado, olha lá peste é gelado, hein rapaz, esse potrinho vai ser um fenômeno, hein quem quer ver ele andando aí depois, galera? deixa aí nos comentários que nós vamos botar ele para andar ali já chega para lá uai bom que é curtindo a lavagem que eu cobro uma barata menor vou cobrar valor de caminhonete não, juneiro então vamos dar um trato nesse potrão que eu quero ver eles grosso, hein, galera a gente está dando o mesmo trato para eles, né? exato da Eguinha, da Carolzinha dá coitão, né, juneiro? dá, né? a bundinha, a anquinha, amor essa senhorinha olha e quando está bem topadinho de chistão o cachorro não fica? só o tanquinho tem um tanquinho, né, juneiro? sim então vamos mandar sabão para a riba dele aqui e vamos cuidar dele o carrapado está controladinho, juneiro? tá antes de tudo vamos aproveitar aqui logo vamos dar logo o vermífugo para ele que hoje o dia aqui para ele é nós dando um trato nele no salão de beleza o vermífugo já está aqui isso aqui você comprou, juneiro? você foi, né? vai dar metade aqui os juneiros eu acho que até menos, viu, velho? esse pô deve estar com com 100 quilos 150 quilos vai, chuca, rapaz que bom é, velho que é os 150 quilos vai me dar uma peidada boa, viu? vai lá bora que coisa, gente faz um vermífugo nele aqui agora agora aquela famosa lambrecada aqui só para terminar e foi já o vermífugo vamos mandar sabão para a riba dele agora tem mais uma dose semana que vem não faz outra chegou agora só para controlar mesmo depois se a gente for fazer alguma medicação nele grava aí para o povo de novo não, né, juneiro? isso aí eu vou ir acompanhando o pampa ô, pampão então agora nós temos um cavalinho para dar uma colorida aqui em casa, meu filho antes é só o castanho o tundile e a lazão agora nós temos o pampa aqui dentro também não está fraco não, né, juneiro? o que é que eu esfreguei ali, bode? nada eu esfreguei aqui aqui é ligeiro, meu filho aliás, pato ali embaixo nem adianta esfregado mais não que o barco está ali pô, nós dá um banho nele de que boa para ele poder desencargir, né não, 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 não então galera vocês já já estão cansados de ver isso aqui a gente fazendo é assim que a gente estiver terminando aqui eu voltei para vocês beleza? então vai para vocês aí rapidinho já assim nós estamos de volta para cortar para a paz aí galera, ó o pautão está aí agarrado na raçãozinha dele raçãozinha, sal faré de trigo e vamos engordar esse pôrto não é não, juneiro? quiser a cara do dono dele para vocês o castradinho está ali solto prende a égonha aqui na baia é minha filha agrossando não além, viu trazer uma caminha para ela depois está ali, ó desenhadão o velho está ali comendo depois a gente vai começou a cair uma garozinha aqui agora, galera não sei se dá para vocês ver aí mas aí não deu para a gente gravar ele ele andando, né junex? ainda não mais tarde qualquer coisa a gente finaliza esse vídeo para eles, né? é então, galera apesar aí se não der certo da gente gravar o vídeo mais tarde o vídeo é esse aí espero que vocês tenham gostado espero que tenha ajudado e hoje vocês acompanham lá no Instagram que nós vamos dar uma arrumadinha aqui nesse quartinho beleza? então, tamo junto e até o próximo vídeo fui!